Vou te contar porque eu gosto tanto da Bom Preço Eletromóveis. Tem qualidade, tem preço aqui, o cliente manda, Valmir. Você chega aqui, olha, tem disponibilidade de cor, tem de tamanho, eles vão adaptar aí a sua casa, o seu ambiente, não importa. Vamos falar desse super estofado que tá chamando a atenção aqui na porta da loja. Um show, que cor bonita, hein? Esse estofado aqui é o show de bola da empresa. Ele pode ser feito da maneira que o cliente quer. Aqui nesse formato tá por R$ 999. Certo. Aqui a pessoa pode diminuir, aumentar, fazer sob medida, escolher tecido. Tudo aqui na Bom Preço. Excelente, R$ 999 e é claro que você vai poder parcelar em 10 vezes. 10 vezes sem juros, totalmente. R$ 10,99 e R$ 90, vem correndo, aproveitar. Essa é a Bom Preço Eletromóveis. Tudo pra casa toda você vai resolver aqui. República Argentina. R$ 2907. Telefone. R$ 3345 2864. Bom Preço Eletromóveis, especialmente pra você. Isso.